Salve, salve galera, boa tarde, capaz de ser Jesus Cristo que esteja em vocês, espero que vocês estejam tudo bem, por aqui eu vou indo mais ou menos. Desde já, eu quero agradecer vocês que estão chegando aí agora, espero que vocês estejam tudo bem. Eu aqui, depois do susto que eu tive, tô indo mais ou menos, meu marido teve um AVC, mas agora graças a Deus tá tudo bem, já tô em casa. E eu peço desculpa que eu não postei um vídeo passado, eu sempre deixo algum, mas dessa vez não deu certo. Quem puder, nas suas horas de oração, orem por mim, pra Deus me dar força, pra cuidar do meu veinho, beleza? Olha gente, a minha florzinha, essa aqui eu ganhei um cacho, uma varetinha só, e como ela cresceu demais, trouxe aqui pra fora. E olha que torceira que tá ficando, e olha, tá saindo o primeiro cachinho dela amarela, ó, e tá saindo um cake também. Ali no outro vaso, perto dela, tem agatom, mas agatom ainda não deu nenhum. Quero mostrar pra vocês, tô devendo algumas flores, né, depois eu vou mostrar pra vocês. Olha meu chifre de veado, como tá bonito. Ah, sapatinho ainda não passou. Olha minha cheirinha de coco. Que linda, né? Viu? Essa aqui também já tá se abrindo, a branca. Essa aqui ainda tá florida, que tava lá dentro, trouxe pra cá, porque eu levei as outras pra lá. Aqui tá um perfume, olha a minha dendobrio anosbe. Ainda tem botão pra abrir, vamos ver se... Aquela lá ainda tá florida, ó. A minha... O meu copo de leite tá vindo flor também. Capu de freira. Desde já vou pedindo pra vocês que vai, é... Se identificando comigo, curte, compartilha, se inscreva no meu canal, ajuda o meu canal a crescer. Se vocês querem, estão gostando, fala aí pra mim, que daí eu tenho algum reprante pra fazer, como essa daqui do meu agregato, do Pierre Hardy. Vocês querem ver? Lembra aquele reprante que nós fizemos da minha cateleia branca lá, ó? Cheio de broto, raiz. E aí vem vindo flor de novo, ó. Vem vindo flor de novo. Já tem espata enchendo ali. Olha isso aqui, gente. Quando essa aqui abrir, se alguém souber, me fala. Olha, esse já tá passando. Não deu pra mim postar pra vocês, né? Porque eu tava lá no hospital. Mas graças a Deus já tá tudo bem, né? Se Deus quiser, vai tudo dar certo. Olha aqui. Essa aqui vai ser igual aquela uma mesmo. Ó. Ó que linda. Aí eu vou dar outro vasinho pra minha filha. Minhas bandinhas estão pra lá. Olha ali. Abri outro verde aqui, ó. Esse aqui é minha filha que me deu também. Esse aqui é o arranjo que nós fizemos junto, ó. Ó. Essa aqui é aquela uma lá. Que os queiquinhos que eu plantei. É a primeira fração dele, ó. Ó. Olha que coisa mais linda, ó. O reprante do ambuda que eu ganhei. Olha lá que coisa mais linda. Vocês viram? O meu cultivo é isso aí, ó. Aquelas bolinhas lá é... Pra lesma. Esse aqui também tá, ó. Olha onde tá. Tá com duas hastes. Que elas acham grande. Grande mesmo. Olha ali o caixinho que vem vindo naquela. Ó. Vem vindo o caixinho ali. Tá com dois. E um caixinho aqui, ó. Não é lindo? Olha esse aqui. Esse aqui ele é simplesinho, né, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete caixinhos. Vocês viram? Muito lindo. Aquela que o vento derrubou, mas não estragou a minha... Acha. Que é a aranha, ó. Essa aqui continua aberta, que a minha filha me deu. Aquela ali, eu não sei que cor. Que é duas, né, na bolacha. Lá tem outra ali. Ó. Agora vamos lá pra nós ver o que eu prometi das flores que eu levei pra dentro. A que eu levei na sala ainda não tá tudo aberta. Vou deixar mais um pouco pra vocês verem. Mas a que tá na área eu vou mostrar. Aqui eu também dei pra minha área. Olha que coisa linda que tá aqui. Olha. Olha lá. Que lindo. Aqui na minha janela, ó. Tá lindo, né? Ó. Um barulhinho aí na minha máquina e minhas calopsitas, tá? Vocês desculpem. Ai, eu quero mandar um beijo especial pra Regiane Minas Gerais. Beijo, Regiane. Seja muito bem-vinda, tá? Quem gostou, curte, compartilha. Se inscreva no meu canal. Ajuda o meu canal a crescer. Olha que coisa linda. Aquela que a minha filha me deu. Ó. Ela me deu esse arranjo aí nessa casca de peroba, ó. Com duas. Que linda. E olha lá. Olha que coisa mais linda. Eu não mereço umas curtidas. Não mereço que vocês se inscrevam no meu canal. Bora lá. Curte. E se inscreva no meu canal. Olha que lindo. É muito lindo, né? Merece repetir ver de novo, né? Agora é aqui, olha. Gente, eu tô doida por uma dessa aqui amarela. Isso fala como é? Papagaio, né? Olha que linda as duas hastes. Olha. E eu acho que eu vou pôr outro cake dela que tá ali. Acho que eu vou pôr aqui, sabe? Agora que eu vou fazer um vídeo do cake, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Quem sabe o nome? Olha o tamanho. E olha, gente. Eu pensei que vocês não iam ver uma florida, porque eu fiquei lá no hospital. Tudo aqueles dias ela já tava aberta, né? Mas, ó. Eu cheguei em casa. Ela tava aqui. Opa, quase caiu. Ela tava aqui me esperando. Olha que linda. Vocês viram? E olha lá. Vai ter que ver vim outro botão. Olha essa aqui. Também. Aí tem aquela uma que tá bastante floridinha, bem pequenininha, mas não abriu ainda. Eu pus ali na minha mesa. Próximo vídeo eu mostro pra vocês. Então, o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje é isso. Se vocês gostou, se vocês estão gostando, curte, compartilha, se inscreva no meu canal. Beleza? Muito obrigada. Muito obrigada. Por vocês estão aqui comigo, tá? Não sei se eu já falei, mas beijo, Regiane aí de Minas Gerais. Seja bem-vinda. Agora, porque se eu já falei, me desculpa eu repetir, porque, gente, quando a gente tem uma pessoa doendo dentro de casa, a gente fica a cabeça meio aérea, né? Mas, se Deus quiser, as coisas logo, logo vão melhorar. Já estão melhores. Ele já tá andando e bora pro frente, né? Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo, beijo, fica com Deus e até a próxima, tá bom? Ah, se vocês quiserem que eu faça algum reprante, se vocês estão gostando, porque eu vou fazer um reprante de uma catleia, de um dendóbrio agregato e um reprante do meu dendóbrio pierrarte. Do dendóbrio pierrarte, também. Qual que vocês querem que faça primeiro? Interajem aí comigo, tá bom? Aí eu vou fazer. Assim que dá um tempinho, já vou fazer. Pra mostrar pra vocês, beleza? Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima.